Meus lindos, agora comentando as duas questões de redação oficial com as quais vocês se depararam nessa prova. Redação oficial, vocês devem perceber pela quantidade de testes que têm feito, não apenas nas nossas apostilas, mas também, porque vão além do que se propõe, o que é maravilhoso, não há questões inéditas, totalmente diferentes, elas são muito parecidas em todas as provas do CESP. Então, o que fiz? Fiz questões muito parecidas com as que têm rolado por aí. Qual foi o meu critério? Ao selecionar um memorando, uma exposição, um memorando e uma ata? Repetição. Tenho visto, e vocês devem ter reparado também, que nessas últimas provas, por algum motivo que eu desconheço, eles insistem muito em perguntas sobre memorando e muito em perguntas sobre ata. Como na retificação do nosso edital, eles não restringiram o nosso estudo ao manual de redação da Presidência da República, no qual não há ata, eu resolvi trazê-lo para cá, porque a ata ocorre, em outros manuais decorrentes do manual da Presidência da República, por exemplo, no manual do STJ, que são muito bons, muito interessantes, muito completos. E o que rola pela internet, é só baixar, traz uma série de outros expedientes correntes oficiais e que servem, são utilizados por vários tribunais desse teor no Brasil. Então vamos às questões. A questão de número 13, primeiramente, tá? Julgue o item seguinte relativo à redação de correspondências oficiais. Vamos ler o item. O memorando caracteriza-se pela rapidez. Vai aí uma sugestão minha para a hora da verdade. Agora, vocês já fizeram essa prova, esse simulado. E na hora da verdade, vamos agir assim? Parte por parte, gente, palavra por palavra, tudo que eu falei para compreensão de texto, serve para cá. É um texto de redação oficial. Olha só. O memorando caracteriza pela rapidez. Ok, tá certo. Então já põe um certinho ali em cima. E pela simplicidade de procedimentos burocráticos. Ok, também está certo. Assim sendo, deve ser redigido por meio de linguagem não estritamente técnica. Certo também. Mas eu queria que vocês observassem linguagem não estritamente técnica. Isso significa dizer que há poss... não estritamente. Ou seja, me abri uma possibilidade. Pode haver uma linguagem técnica se é não estritamente. Quando? Uso de linguagem técnica que não deve ser confundido com jargão. Jargão profissional é uma coisa. Linguagem técnica é outra. Então está aqui, ó. Já explico. O uso da linguagem técnica pode ser observado na redação de documentos oficiais mais complexos, como a exposição de motivos. Tudo certo. Talvez essa última frase tenha bagunçado um pouquinho com vocês, mas depois vocês se deram conta. Linguagem técnica não é jargão profissional. Linguagem técnica, por exemplo, estamos, eu e você, que está aí, e somos, pertencemos à mesma área do conhecimento. Vou puxar para mim, tá? Nós dois somos professores de língua portuguesa. E aí, estamos trocando uma correspondência oficial. Você trabalha numa secretaria de educação de um estado e eu trabalho na secretaria de educação de outro estado. Estamos trocando uma correspondência, um parecer, por exemplo, você me solicitou um parecer, a respeito da implantação ou da adoção de determinado livro didático para uma série qualquer de escolaridade. E eu, você é professor de português, tá? E eu também. E aí eu avalio aquele livro, não se trata de memorando, porque não seria interno, eu avalio aquele livro e eu preciso usar uma linguagem técnica, que você entenderá, não totalmente, não estritamente técnica, mas haverá tecnicidade. Por exemplo, quando eu for analisar a abordagem morfossintática, tá aí, ó, morfossintasse já é um termo técnico. Isso não significa dizer que eu estou usando um jargão profissional, eu estou usando um termo técnico. E na exposição de motivos, isso pode ocorrer. Sugiro, por conseguinte, que vocês façam passo a passo. Então, rapidez, tá certo, simplicidade, tá certo, redigido por meio de linguagem não estritamente técnica, correto, gabarito, vamos ver por quê, toda análise. O memorando é uma comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão. Essas unidades podem estar hierarquicamente em níveis diferentes ou no mesmo nível, ou seja, de chefe para chefe ou de chefe para subordinado, ou vice-versa. Comunicação de um expediente eminentemente interno. Não é para sair, como dizia um aluno muito engraçado outro dia, não é para sair da casinha, tá? É para ficar na casinha. A principal característica de um memorando é a agilidade. Claro, né, a gente não vai correr, não fica cheio de frescuras. Por isso mesmo, por causa dessa agilidade, a linguagem na qual esse expediente é vazada, é simples, deve ser muito simples. Para quê? O procedimento burocrático, se a gente começar a enfeitar muito a linguagem, o procedimento burocrático vai ser retardado, vai demorar, vai ficar amoroso. E aí a pessoa, em vez de prestar atenção no que está lendo, vai ter que parar para saber o que significa essa ou aquela palavra, por exemplo. Mas acontece que em determinados tipos de expedientes oficiais, a linguagem técnica, como disse para vocês no exemplo do parecer, ela será obrigatória numa exposição de motivos conforme o item. O que é uma exposição de motivos? É um expediente dirigido ao presidente da república ou ao vice. Geralmente quem encaminha essas correspondências é o ministro de Estado. Para que esse ministro encaminha para o presidente ou para o vice? Olha, para informar de determinado assunto, para propor alguma medida, submeter à consideração do presidente ou do vice um ato normativo. Se for, vamos fazer tal coisa. Qualquer. A exposição de motivos segue o padrão ofício. Se for somente de informação. Informo tal coisa, era isso. Mas, dependendo do teor, essa exposição de motivos pode conter comentários. Por exemplo, vamos submeter ao presidente da república ou ao seu vice uma sugestão de uma medida qualquer que precisamos tomar. Por conseguinte, precisamos da consideração desse presidente. Ou seja, está bacana ou não está bacana. Eu tenho que explicar muito para esse presidente do que se trata aquela adoção, aquele ato normativo que vamos seguir. Então, nesse último caso, que não é apenas de informação, a exposição de motivos, haverá anexos. Claro, porque o cara precisa ser muito bem informado para tomar uma decisão. E nesses anexos, o que é que se vai apresentar? Você vai apresentar a síntese da situação, as soluções e as providências contidas nesse ato normativo, as alternativas existentes, os custos, o impacto tanto social, sobre o meio, o impacto que você vai causar, a síntese do parecer do órgão jurídico, entre outros itens. Ora, turminha, nesses anexos, muito provavelmente, será necessária a linguagem técnica. Por exemplo, na síntese do parecer do órgão jurídico. como haver um parecer jurídico sem uma linguagem específica de atos, de leis, de pareceres e assim sucessivamente. Por esse motivo, o item está correto. Vamos à questão 14. Vamos ler. O item abaixo apresenta um fragmento hipotético de correspondência oficial, seguido de uma proposta de classificação entre parênteses. Quanto à parte, ou seja, aquela parte ali tem a ver com aquele documento, que o nome do documento está entre parênteses, e quanto ao padrão da correspondência. Ou seja, gente, tem de levar em conta todas as características dessa correspondência. Não só as características relativas ao conteúdo, mas também as características relativas à forma. Por exemplo, uso da língua padrão. Julgue o quanto ao aspecto gramatical, está aqui língua padrão, quanto à classificação proposta e quanto à observância das recomendações previstas para o padrão de correspondência indicado. Vamos à leitura. Informamos que a Caixa Econômica Federal promove treinamento de mediação destinado aos servidores que atuam ou atuarão no atendimento direto aos clientes, vinculados ao núcleo permanente de métodos consensuais de soluções de conflitos e cidadania. Disse no item que esse trecho pertenceria a uma ata. Está errado. Primeiro que não pertence a uma ata. Por quê? Esse excerto não dá para caber na tal data. A ata é um expediente. Olha, é claríssimo esse conceito de ata. Ela registra clara e resumidamente todas as ocorrências de uma reunião de pessoas, uma assembleia, enfim, um determinado fim. Para que serviu essa reunião? Para que serviu essa assembleia? Esse fragmento, tendo em vista que se trata de uma informação, ele podia ser observado, por exemplo, num ofício. Um ofício informa. Mas, vamos supor, ou em memorando também, uma correspondência rapidinho. Mas vamos supor que você não tivesse percebido se, ah, eu acho que era ata. Por que que num país você fica assim, meio brigando comigo aí? Mas por que que não pode ser ata? Vamos supor que você achasse que era uma ata. Mas tem outro erro que invalida o item porque eles os mandaram julgar, lembrem-se, de acordo com os aspectos gramaticais. E neste item nós temos erros. O primeiro erro, ou seja, gente, se tem erro, não atende ao uso da língua padrão. Se não atende ao uso da língua padrão, fere uma característica, um requisito das correspondências oficiais. Logo, não pode ser uma correspondência oficial. O primeiro erro é uma vírgula depois de promove, turminha. Ó, informamos que a Caixa Econômica Federal promove vírgula, treinamento de mediação. Ora, Quem promove, promove alguma coisa. Se trata, portanto, de um verbo transitivo direto. Promove o quê? Treinamento de mediação. E lembrem-se da aula de Zambelli. Nunca separamos os complementos verbais do seu verbo por meio de vírgulas. Errado por conseguinte. Não bastasse isso, há um outro problema de falta de clareza. A clareza é outra característica exigida nas correspondências oficiais, não é? Impessoalidade, clareza, formalidade, tudo isso. Então, olha, por que que tá pouco claro? Quer ver? Tem uma ambiguidade aqui. Olha só comigo. Treinamento de mediação destinado aos servidores que atuam ou atuarão no atendimento direto aos clientes. Temos dois antecedentes, servidores e clientes. Depois de clientes, uma vírgula, aí vem a palavra vinculados ao núcleo permanente. Mas quem é que tá vinculado ao núcleo permanente? Os clientes ou os servidores? Aí alguém aí do outro lado meio que briga comigo e fala assim, óbvio que são os servidores. Não, lindo, não é óbvio. Até a gente sabe que é, mas tá mal escrito. Não podemos, principalmente numa correspondência oficial, abrir para interpretações várias. Eu tenho de ser clara, não devo permitir ambiguidade. Vinculados, esse participio, tanto pode se ligar a clientes vinculados ao núcleo ou servidores vinculados ao núcleo. Por esse motivo, também o item está errado. Não é uma ata, apresenta um erro que fere o uso da língua padrão e apresenta uma ambiguidade que fere a clareza. Espero que vocês tenham saído muito bem. Beijo! Amém. 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 Obrigado.